Olá, alunos! Vamos dar início à nossa web de revisão do curso de Ciências Biológicas à disciplina de Introdução à Educação à Distância. Para iniciar, coloquei uma citação para refletirmos um pouquinho sobre o uso das tecnologias. A compreensão da tecnologia como saber prático aponta para uma concepção fragmentada, instrumental. As TIC representam mais do que um caráter técnico, possibilitam agir e pensar, permitindo aos sujeitos novas experiências de intervenção no mundo. Então, as TICs, elas proporcionam uma nova maneira de agir e intervir no mundo. Ela não é simplesmente o uso da tecnologia, saber ligar e desligar, simplesmente entrar em ambientes virtuais, mas que a gente utilize e que isso seja recorrente no nosso dia a dia, facilitando, sendo um novo modo de agir e intervir no mundo. Como, por exemplo, nós não precisarmos mais ir ao banco para fazer uma transferência, né, que a gente pode usar o aplicativo, facilitando a nossa vida, permitindo que a gente tenha mais tempo para outras atividades. Então, é um novo modo de reagir e intervir no mundo. Esse exemplo do banco é uma das coisas que nós podemos citar, mas nós temos outras, milhares de coisas que a gente faz no nosso dia a dia com o uso das tecnologias, né. O próprio WhatsApp que nós temos, que facilita a comunicação e tantas outras coisas decorrentes da tecnologia que está hoje no nosso dia a dia. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre essa disciplina, selecionei algumas coisas importantes, né, não está pelas unidades, mas algumas coisas bem importantes da nossa disciplina no geral. Para começar, sobre os princípios da educação à distância, né, quando que ela começou? Como nós vimos na disciplina no decorrer dela, isso começou com o rádio, né, então a Fundação de Rádio e Sociedade do Rio de Janeiro, que transmitia programas de literatura e foi a partir desse recurso, então, que iniciou-se a educação à distância. Mas, a sua legitimação se deu a partir da LDB 9394-96, onde ela foi oficialmente, né, legitimada como parte da educação brasileira. Então, o que que a gente entende por educação à distância? Como uma modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e da comunicação, como é o caso do nosso curso, né, que nós utilizamos, então, essas ferramentas, esses ambientes virtuais para estar aprendendo. Aqui, eu destaco alguns artigos da LDB que falam um pouquinho sobre a educação à distância. Vamos conferir? Então, o primeiro diz assim, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais, né, então, que algumas situações nós podemos estar utilizando também da educação à distância, né, como diz a linha, em algumas situações emergenciais, como complementação da aprendizagem, além do que os professores do ensino fundamental, além das suas aulas presenciais, podem estar disponibilizando materiais, outras atividades para os alunos na forma de educação à distância também, na forma semipresencial. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Então, nos cursos de educação à distância, nós não temos essa cobrança da frequência. O mais importante é a participação dos alunos, como vocês no curso que nós estamos fazendo. Então, participar das atividades, entregar os trabalhos, participar, colaborar com os colegas, né, não tem a presença física, mas precisa ter essa participação. Não tem que também ter hora marcada, tem essa flexibilização de horários que vocês podem estar estudando, entrando no ambiente, acessando os materiais, no horário que ficar melhor para cada um de vocês. E, por último, diz assim a LDB, que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Então, hoje, nós vemos, né, essa expansão mesmo da educação à distância em todos os níveis, né, nos cursos, principalmente nos cursos de formação continuada para os professores. Outra questão importante para a gente destacar nessa web de revisão é sobre a UAB. Então, o que é a UAB? É o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que é voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância e foi institucionalizado a partir do Decreto 5.800, de 2006. A UAB, ela não é uma instituição de ensino superior, né, ela é somente responsável por articular e gerenciar ações já existentes no país, fazendo com que sejam ofertados cursos prioritariamente para a formação docente no ensino fundamental e, consequentemente, democratizar a educação em âmbito nacional. Então, nós sabemos que, por meio dos cursos da educação à distância, por meio da UAB, nós conseguimos democratizar muito mais o ensino, porque muito mais pessoas conseguiram ter acesso a uma educação, né, porque rompe com essa barreira física que muitas pessoas não conseguem estudar por falta de tempo, porque não tem na sua cidade, não conseguem conciliar o trabalho e os estudos. Então, segundo a portaria 4.059, de 10 de dezembro, que regulamenta a oferta da carga horária à distância em cursos e disciplinas presenciais, as instituições de ensino superior poderão introduzir na organização pedagógica e didática de seus cursos superiores reconhecidos a oferta de disciplinas integrantes do currículo, que utilizem modalidade semipresencial. Então, muitos cursos da educação presencial, ele já inclui no seu projeto político-pedagógico uma porcentagem da carga horária das disciplinas, né, esses cursos que são reconhecidos pelo Ministério da Educação, uma porcentagem que pode ser utilizada a educação à distância. Isso também contribui para muitos alunos e colabora para que a aprendizagem seja significativa, colaborativa, onde os alunos podem acessar diferentes materiais em diferentes horários, né, facilitando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. Algumas características da educação à distância, né, então, ela é uma modalidade de ensino, ela visa atender de forma efetiva e com qualidade a grandes contingentes de pessoas que procuram aperfeiçoamento e atualização profissional, como nós falamos anteriormente, por meio da educação à distância, muitas pessoas foram atingidas, né, com a educação, pessoas que muitas vezes não conseguiriam se fosse só de forma presencial. Então, ela atende um número muito maior de pessoas, porque ela rompe com essas barreiras físicas, a barreira do tempo, né, que as pessoas não têm. É possibilitada pela mediação dos suportes tecnológicos, digitais e de rede, também está inserida em sistemas de ensino presenciais mistos ou completamente realizada por meio da distância física, né, Então, a educação à distância, ela também está nos sistemas presenciais ou semipresenciais, como a gente colocou anteriormente. Ela pode vir a complementar, contribuir com a aprendizagem. Uma questão importante para a gente falar na EAD é o processo de avaliação, né, Então, a avaliação é considerada processual e diagnóstica, diversificada pelos ambientes em que será dissociada, desde a interação com os recursos disponibilizados pelos coordenadores dos cursos, até as postagens de informações referentes aos conteúdos. Então, como nós, né, na nossa disciplina, ao longo do curso foi sendo avaliado vocês, ela é um processo, além de uma avaliação, um momento avaliativo, são avaliados também a participação de vocês nos fóruns, nos debates, né, a realização das atividades em diferentes momentos. Então, todo esse processo educativo, ele é avaliado. Não é um único momento que ocorre essa avaliação, né, então, ao longo de todo esse processo da nossa disciplina, do nosso curso, vocês estão sendo avaliados. E o uso desses recursos tecnológicos que a gente utiliza na nossa disciplina, no nosso curso, todos eles são alternativas metodológicas, ferramentas educacionais para a formação na educação à distância, direcionando para um trinômio, né, o que a gente quer que vocês, ao fazer essas atividades, ao utilizar essas ferramentas, que vocês consigam? É a interação, a cooperação e a colaboração, né, interajam com os colegas, que vocês cooperem e colaborem e assim aprendam, né. Nesse sentido, as tecnologias da informação e comunicação, elas contribuem muito nesse processo, né, porque é elas que vão possibilitar essa interação entre o professor, o aluno, o aluno e os outros alunos, né, e também de interatividade com materiais de boa qualidade e variedade, porque, por meio das tecnologias da informação e comunicação, vocês acessam os e-books, vocês têm acesso às videoaulas e a outros tantos materiais que nós disponibilizamos para vocês. Então, uma das áreas mais favorecidas com as TICs, né, é a área da educação. Tanto a educação presencial, quando as TICs, elas potencializam os processos de ensino e aprendizagem, disponibilizando mais materiais, onde o aluno pode aprofundar alguns conteúdos, e principalmente na educação à distância, com a criação dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, que aí os alunos têm a possibilidade de se relacionar com outros alunos, com outros conteúdos, trocar informações e também experiências. Então, as TICs foram responsáveis por uma alteração de conduta, de costumes, de consumo, no lazer, nas relações entre os indivíduos e na forma como eles se comunicam, né. Então, se a gente pensar, ah, não precisamos ir muito longe. Há uns 10 anos atrás, nós não tínhamos o WhatsApp. Hoje, nós conversamos muito mais, né, utilizando dessa tecnologia. O próprio celular, né, que foi um avanço tecnológico, que antes era para poucas pessoas, e hoje nós temos um grande número de pessoas que possuem, que facilita a comunicação. O próprio uso da internet, onde a gente pode conversar, né, com mensagens instantâneas, com pessoas do outro lado do mundo. Até a nossa forma de lazer, eu tenho uma filha de 6 anos e que a alegria dela é assistir vídeos no YouTube, né, tutoriais com os brinquedos, né. Isso a gente, no meu tempo, a gente não tinha esse tipo de lazer, de divertimento. A nossa própria forma até de consumo. Quantas vezes a gente compra coisas em lojas virtuais, né, não precisamos sair de casa e recebemos nossas encomendas em casa sem sair de casa. Então, as tecnologias da informação, elas revolucionaram o nosso modo de agir e de viver na sociedade. Outro conceito importante para nós pensarmos na nossa disciplina é referente à educação aberta. O que é a educação aberta? Então, de acordo com Ocada e Barros, a educação aberta, ela propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso de recursos, tecnologias e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz e constituem-se em uma nova forma de pensar o currículo, os conteúdos e os materiais para o processo educativo. Então, a educação aberta, como o próprio nome diz, né, aberta, ela possibilita ao indivíduo sair da sala de aula e buscar outros materiais, ir além do livro didático, da apostila, usar outros recursos como sites educacionais, videoaulas e isso contribui muito para o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, possibilita uma interação com outros alunos, com outros estudantes da mesma área ou do mesmo interesse e isso pode proporcionar uma aprendizagem também, uma aprendizagem colaborativa. Então, ela propicia inúmeras formas de desenvolvimento e uso de recursos tecnológicos e metodologias que ampliam a autonomia do aprendiz, né, porque ele pode buscar sozinho, ele pode pesquisar, o professor pode orientar, dar os passos e o aluno fazer essas pesquisas em outro momento que não seja na sala de aula, como é o caso de vocês, né, que nós incluímos alguns links, alguns materiais, algumas sugestões, né, alguns textos obrigatórios, algumas leituras complementares e vocês, né, têm essa autonomia de buscar, de ler, compreender, acessar outros materiais, não apenas aqueles materiais obrigatórios. Então, a educação aberta e colaborativa, ela vai além da autoaprendizagem das interfaces de mídia de massa e pode potencializar práticas pedagógicas personalizadas centradas no aprendiz. Outro tema importante para a nossa disciplina é a eutagogia. Então, ele é um termo criado recentemente para qualificar aquele aprendiz que se aventura sozinho no processo de aprendizagem, sem a figura de um professor ou facilitador, diretamente relacionada com a tecnologia da informação e comunicação e as inovações proporcionadas pelo ensino à distância, né. Então, esse termo é bem importante para nós, né, a eutagogia, onde o aluno se aventura sozinho, principalmente por meio da educação à distância, que ele vai procurando, né, pelos seus interesses e aprende sozinho, porque ele se aventura sozinho, mas ele acessa outros materiais que estão disponibilizados, conversa com outras pessoas, ele é o responsável, né, por procurar os caminhos que ele vai seguir para aprender determinado conteúdo, determinado assunto, né. Então, é a eutagogia. Também, na nossa disciplina, não podemos deixar de falar do Moodle, né. O que que o Moodle nós utilizamos para a nossa disciplina é esse ambiente virtual. Então, ele é uma plataforma de software de livre acesso e gratuito, é um ambiente virtual de aprendizagem, funciona de forma síncrona ou assíncrona e disponibiliza diversas ferramentas de aprendizagem, como fóruns, chats e vídeo-aulas, como vocês perceberam ao longo da nossa disciplina, as várias atividades, várias ferramentas que nós utilizamos. Então, o Moodle, ele é um ambiente virtual de aprendizagem. O que que são os ambientes virtuais de aprendizagem? Eles são tecnologias digitais que foram criadas para a aprendizagem eletrônica e que oferecem conteúdos à distância, disponibilizando ferramentas online para serem utilizadas por pessoas que, porventura, naveguem nesses ambientes. E cada ambiente, ele é preparado, ele é pensado para um público-alvo, né. E, por isso, ele possui características diferentes. Como vocês viram no livro da nossa disciplina, nós temos diferentes ambientes virtuais. Nós utilizamos o Moodle, mas tem vários outros e cada um deles tem características diferentes. Nós falamos também que o Moodle, ele pode funcionar de forma síncrona e assíncrona. Então, todos os ambientes virtuais, na verdade, eles podem funcionar dessas duas formas. O que que é isso? Então, as síncronas, elas são online, são ferramentas tecnológicas instantâneas, né. Então, a nossa web conferência, ela pode ser considerada uma ferramenta síncrona no momento em que vocês estão participando, que vocês podem mandar perguntas e eu posso, né, nesse momento mesmo, responder as perguntas de vocês. Depois, nós vamos disponibilizar essa web de revisão no ambiente virtual e vocês vão poder mandar por meio dos fóruns, e-mail, algumas dúvidas. E aí, no momento em que ela não é mais instantânea, né, que vocês vão mandar e eu vou poder acessar isso em um outro momento, a gente diz que elas são assíncronas, né. São ferramentas tecnológicas colaborativas que trabalham com mensagens em que os usuários não estão conectados simultaneamente, né, como os fóruns, os e-mails e que cada um acessa na hora que pode. Então, ela, quando ela está online e a gente conversa de maneira instantânea, os dois online, né, perguntando, respondendo, interagindo, elas são ferramentas síncronas. E as síncronas, quando elas não estão ao mesmo tempo conectadas, né, são mensagens que os usuários não estão simultaneamente conectados. Outra questão interessante para a gente lembrar da nossa disciplina é referente à questão da inclusão digital. Então, nós precisamos, né, lutar e valorizar políticas públicas de universalização de acesso à rede mundial de computadores, articuladas com estratégias de desenvolvimento local. São ações para tentar diminuir o problema da exclusão digital. Então, a gente fala muito da questão dessas tecnologias, nas escolas, até mesmo em casa, a gente acaba usando muitas tecnologias, mas tem muitas pessoas que ainda estão excluídas digitalmente. Não basta ter só o equipamento, né, um computador. Nós precisamos ter acesso à internet, nós precisamos saber mexer. Essa internet tem que funcionar sempre, ela não pode funcionar um dia sim, um dia não, quando chove não funciona, né. Então, nós precisamos de políticas que pensem nessa questão da inclusão digital. Então, nós temos muitas escolas que possuem laboratório de informática, mas que os professores não podem usar muitas dessas ferramentas que os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizam, porque a internet não funciona. Ou quando tem a internet, o computador que está estragado, né. Então, pensando nessa questão de inclusão digital, nós precisamos de políticas que realmente efetivem essa inclusão digital e que diminuam, né, o acesso de pessoas que não conseguem acessar, que não conseguem utilizar ou mexer nessas tecnologias. Outra questão para nós pensarmos também nessa nossa web de revisão é sobre os agentes da educação à distância. Então, nós temos três agentes que nós pensamos na nossa disciplina, que são os tutores, os alunos e os professores. Então, qual que é a função de cada um desses agentes da educação à distância? Então, a tutoria, ela caracteriza-se por seu caráter solidário e interativo, possibilitando o relacionamento da pessoa como um ser existente e vivenciando como eu, tu, nós e outros, de que decorrem conjunto de dificuldades, inclusive para colocar-se entre outros, como uma presença que se põe intencionalmente. Então, é o tutor que vai dar todo o suporte para vocês, quando vocês estiverem em alguma dificuldade, ele que vai estar ajudando, fazendo essa ponte entre vocês e a próprio ambiente virtual de aprendizagem, entre vocês e o professor da disciplina, entre vocês, alunos mesmo, né, o tutor que vai estar lá, como diz o próprio nome, tutorando, ajudando, contribuindo, mas ele não é responsável em fazer as atividades, simplesmente auxiliar vocês. Então, é a responsabilidade do tutor, né, provocar essa interação entre a interface gráfica e os alunos, né. Também é de suma importância o comprometimento desse personagem na educação à distância, né, comprometimento com a aprendizagem de vocês, né, que ele consiga garantir que vocês realmente estão aprendendo, que vocês saibam mexer nesse ambiente virtual e a partir disso aprendam um determinado conteúdo. Outra figura, né, outro agente da educação à distância é o professor. Qual que é a obrigação, a responsabilidade do professor? Ele que seleciona, organiza as aulas, né, organiza os materiais que vocês vão estar utilizando, ele que faz o planejamento, a distribuição dessas unidades de ensino, e ele também faz o acompanhamento do estudante, tirando algumas dúvidas, contribuindo para que essa aprendizagem realmente se efetive. Mas o principal agente da educação à distância são vocês, os alunos, né. O que é ser aluno da educação à distância, né? É ter autonomia, persistência, determinação, porque a partir do momento que vocês podem estudar sozinhos, na hora que vocês querem, que vocês tenham uma flexibilidade de horários, isso se torna muitas vezes até mais difícil, né, porque muitas coisas vão aparecer no decorrer do dia a dia e você diz, não, depois eu acesso, depois eu vou estudar, depois eu vou fazer isso. Então, precisa ter uma organização, precisa ter uma disciplina para conseguir ser um aluno mesmo da educação à distância. Precisa, então, trabalhar em grupo, ser independente, responsável por seu trabalho educativo, organizado, e saber que a autoaprendizagem e a aprendizagem aberta é o objetivo dessa modalidade, que vocês precisam ter essa autonomia de buscar, de estudar, do que não entender, tentar tirar as dúvidas com os professores, com os tutores, e de nunca cansar mesmo de buscar, de navegar por outros mares dentro da internet, né, dentro dos ambientes virtuais, buscar cada vez mais. Então, para nós encerrarmos, coloquei aqui um pensamento que diz assim, participar de um curso à distância em ambientes virtuais colaborativos de aprendizagem, significa mergulhar em um mundo virtual, cuja comunicação se dá pela leitura e interpretação de materiais didáticos e hipertextuais. Significa conviver com a diversidade e a singularidade, trocar ideias, testar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações, na qual valores, motivações são compartilhados. E com esse pensamento, então, nós encerramos nossa web de revisão e eu aguardo as dúvidas de vocês por meio do nosso fórum, do chat de discussão, estou disponível para responder qualquer dúvida. Então, acessem os materiais, leiam, né, todas as unidades para a realização da nossa prova. Legenda Adriana Zanotto